O pensar positivamente. Quando falamos em pensamentos positivos, tenho certeza que você em algum momento da sua vida já tentou incluir nos seus afazeres diários, tudo com a intenção de atrair coisas boas. Você pode pensar positivamente para que consiga a sua casa nova, emprego dos sonhos, que a sua empresa decole para o sucesso e até para melhorar a sua saúde mental. Em teoria, para que você tenha um pensamento positivo, é preciso mentalizar de uma maneira profunda o que deseja para que isso venha até você. Ao pensar na ideia de sempre enxergar o lado bom em tudo, até mesmo em questões do seu passado, presente e futuro, parece algo difícil, mas isso é apenas no começo. Saiba que não é impossível. É algo que deve ser construído. A partir do momento em que se inicia a colocar em prática a positividade em sua vida, tudo ao seu redor também mudará. Tudo que era cinza começa a ficar colorido. Seu próprio cérebro começa a lhe dar os resultados que deseja, onde os hormônios do prazer estarão fluindo pelo seu corpo. Você se tornará uma pessoa mais feliz e disposta para correr atrás do que sonha. Com isso, Norman Vincent Peer criou a sua obra, O Poder do Pensamento Positivo, livro onde ele conta como você é capaz de superar qualquer obstáculo interno ou externo. Por isso, neste vídeo eu irei revelar os segredos trazidos por Norman, para que aplicando os seus ensinamentos, você também possa ser um dos abençoados a manifestar fortunas, aplicando o pensamento positivo em sua vida. Então, não saia daí. Aqui no canal saem três novos vídeos por semana. Não perca tempo e inscreva-se. Norman Vincent Peer foi pastor da igreja Marble Collegiate em Nova York, isso durante 30 anos, e um dos mais influentes oradores do seu tempo. Norman foi autor de 46 livros, dos quais se destaca O Poder do Pensamento Positivo, um dos maiores best-sellers da literatura espiritual. Amigo de vários presidentes americanos, como Richard Nixon e Ronald Reagan, as suas teses sobre o pensamento positivo influenciaram o trabalho de outros políticos e popularizaram-se graças à sua linguagem acessível. Em seu livro, Norman nos ensina sobre a combinação dinâmica da ciência da fé. Por meio dessa dinâmica, é possível que você elimine os pensamentos negativos, que causam medo e fracasso, e passe a substituir pelo poder do pensamento positivo, para que assim conquiste tudo o que deseja. Se você pensa positivo, o otimismo se torna um hábito. E para que seja possível que se torne rotina o pensamento positivo em sua vida, é necessário que existam hábitos em nossas vidas. Para iniciarmos, é importante saber a diferença entre hábitos e rotinas. O hábito é algo que você nem precisa pensar e já faz. É algo automático, por exemplo. Uma pessoa que tem o total controle de seus próprios pensamentos, já tem o pensamento positivo envolto à sua vida. Quando ela passa por alguma situação que lhe perturba, ela já sabe tirar algo bom daquela situação. Não precisa pensar muito. Esses hábitos são pequenas tarefas que não conseguimos pular. Enquanto a rotina é algo que fazemos repetidamente, mas conseguimos pular. Uma pessoa que está no início de aprender a implantar o poder positivo em sua vida, e não está tão focada, ela consegue adiar, pois é uma tarefa que demanda esforço mental, por exemplo. Sabemos como é doloroso ter uma rotina. É desconfortável sair da sua zona de não enxergar que existe algo bom em qualquer situação. Precisamos dos hábitos em nossas vidas para que assim tenhamos mais chances de manifestar tudo aquilo que desejamos de maneiras inimagináveis. Os otimistas mantêm em sua mente o objetivo que desejam alcançar e traçam as melhores rotas. Fazem isso. Então, enxergando os empecilhos simplesmente como obstáculos a serem superados, e não impeditivos de alcançarem aquilo que mais querem. Tenha confiança em si mesmo. Norman nos diz que se a nossa mente está obcecada por pensamentos de insegurança e inadequação, é porque essas ideias dominaram o seu pensamento por um longo período de tempo, e agora estão alojadas lá. Você precisa mudar o ciclo e iniciar outro padrão de ideias mais positivo. A sua mente precisa disso, e isso é conseguido pela sugestão repetitiva de ideias de confiança. Nas atividades ocupadas da existência diária, a disciplina do pensamento é necessária se você deseja reeducar a mente e fazer dela uma planta produtora de energia. É possível, mesmo em meio ao seu trabalho diário, levar pensamentos confiantes à consciência. Quando uma pessoa se sente derrotada e já perdeu a confiança em sua própria capacidade de vencer, é preciso que ela enxergue em sua vida os fatores que não estão contra ela, mas daqueles que estão a seu favor. Quando focamos nas forças contrárias ao nosso desejo, estamos o transformando em um poder muito além do que é justificado. Eles assumirão uma força formidável que na verdade não possuem. Não deixe que isso aconteça a você. Mentalize afirmando seus bens e mantendo seus pensamentos neles, enfatizando-os ao máximo. Você sairá de qualquer dificuldade, independentemente de qual seja. Seus poderes interiores se reafirmarão, e com a ajuda de Deus, o elevarão da derrota à vitória. Você precisa recuperar a sua confiança para prosperar. Norman diz, um dos conceitos mais poderosos, que é uma cura segura para a falta de confiança, é o pensamento de que Deus está realmente com você e ajudando você. Este é um dos ensinamentos mais simples da religião, ou seja, que Deus Todo-Poderoso será o seu companheiro, estará ao seu lado e o ajudará. Se você pensar nisso, as vitórias irão chegar até você. Vá em frente com o pressuposto de que o que você afirmou e visualizou é verdade. Afirme-o, visualize-o, acredite nele e ele se realizará. A libertação de poder que este procedimento estimula irá surpreendê-lo. Os sentimentos de confiança que precisamos ter em nossas vidas giram em torno do tipo de pensamento que habitualmente ocupam a nossa mente. Se você pensar na derrota, você certamente se sentirá derrotado. Mas pratique ter pensamentos confiantes. Faça disso um hábito dominante e você desenvolverá um senso de capacidade tão forte que, independentemente das dificuldades que surgirem, você será capaz de superá-las. Seja ousado e forças poderosas virão em seu auxílio. Seja ousado para colocar em prática o pensamento positivo. Tenha em mente quais são seus sonhos e como irão alcançá-los, criando uma grande confiança e planos estratégicos para chegar lá. O pensamento positivo vai muito além do prosperar financeiro. Também proporciona um grande aumento na autoestima, que é muito importante para manter a sua mente saudável. Além disso, você se sentirá capaz de assumir novas tarefas e desafios fora de sua zona de conforto. Que tal focar no seu projeto de sucesso? Agora é a hora. Com o pensamento positivo, reduzimos nossas crenças que nos prendem e que não nos deixam crescer, que freiam o nosso sucesso. A partir do momento em que o pensamento positivo se torna um hábito, sua vida inteira tende a fluir de forma diferente. Afinal, como posso colocar os pensamentos positivos em prática no meu dia a dia? Algumas das principais técnicas para botar em prática os seus pensamentos positivos é encarar de forma positiva os pensamentos que vêm à sua cabeça, até os mais diversos. Para quando vier algo negativo, o que certamente acontecerá, é importante saber contorná-lo. Trate seus pensamentos negativos como nuvens. Deixe elas passarem. Com o tempo, você irá se acostumar a observar e deixar os seus pensamentos negativos passarem, redirecionando-os para emanar apenas energias e pensamentos bons ao universo, tendo de volta aquilo que você emite. Vai dar certo. Eu tenho habilidades para isso. Vou fazer acontecer. Por isso, neste momento, eu te convido para decretar a sua prosperidade aqui nos comentários. Escreva aquilo que deseja e afirme que o universo já separou para entregar em suas mãos. Afirme que é próspero e que o dinheiro vem até você continuamente e fica com você para construir a sua riqueza. Se quiser saber mais sobre a lei da atração, neste momento, na sua tela estão aparecendo mais vídeos do nosso canal. Clique e nos vemos lá. Se você gostou do vídeo, inscreva-se para não perder nenhum vídeo que postamos. Deixe o seu like para nos ajudar a crescer. Até a próxima!